Baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do mundo do futebol, você vai acessar o primeiro link da descrição e baixar gratuitamente o OneFootball para Android e também para iOS. A ambientação aqui, o Atlético, o Elenco, a todo mundo. É uma semana sempre muito intenso também no futebol. Parece poucos dias, mas o futebol te exige muito, você tem que estar atento a tudo. Eu fui muito bem recebido no Atlético pelos jogadores, pelos colaboradores, por toda a diretoria. Isso facilita muito a adaptação, mas como eu disse, a minha obrigação primordial é adaptar-me ao Atlético. E isso eu estou tentando fazer na medida do possível, da forma mais rápida. Foi uma semana muito proveitosa, uma semana em que nós tivemos muitas coisas a serem enfrentadas juntos e que eu tenho certeza que gerou um comprometimento muito grande de todos. Ontem o Jean-Pierre, que foi o árbitro do Grenal, se lesionou. Seria o árbitro aqui no sábado? Houve essa troca, um novo sorteio? Como é que você viu isso? Primeiro, eu lamento porque eu conheço muito o Jean-Pierre, um árbitro muito qualificado, um árbitro que conduz muito bem o jogo. Porque o que nós esperamos aqui no Atlético é que a gente não fale da arbitragem no final do jogo. É isso que nós queremos. Ninguém quer aqui qualquer tipo de favorecimento, qualquer tipo de situação que não seja, que ao final da partida seja o resultado que nós tivemos, que não se fale da arbitragem. Nós falamos de arbitragem no último jogo porque os erros foram todos contra o Atlético. Não é que houve um erro aqui ou um erro acolado. Todos os erros foram prejudiciais a uma única equipe. E quando isso acontece, você gera um desequilíbrio que tem que ser ponderado, no mínimo. Então, o nosso desejo maior é de que a arbitragem, que não vai ser mais do Jean-Pierre, vai ser agora do Leandro, seja uma arbitragem que não seja comentada ao final do jogo. Que ele venha aqui, passe despercebido e que nós possamos ter, independente do resultado, um jogo que se decida dentro das quatro linhas.